Oi, pessoal! Ah, eu de novo, né? Como eu disse pra vocês, eu vou fazer o vídeo para o penteado pin-up. Olha, o penteado pin-up, pra mim, serve pra várias ocasiões, ultimamente, ah, eu vou usar dessa forma, mas vou usar daquilo. Mas a técnica dá pra vocês fazerem até outros tipos de penteados também. Então, vai ser uma explicação que vai facilitar a vida de vocês, caso vocês tenham que ir numa festa de última hora e vocês não têm nada planejado, não tem como ir no cabeleireiro, tá tudo fechado. Então, eu vou apresentar, primeiramente, o que vocês vão precisar. Primeiramente, um pente, né? Pente fino, de preferência. Vão precisar de presilhas, grampos, tá? Grampos sempre é essencial vocês terem bastante em casa, tem uma caixinha dentro de casa. Seu cabelo é castanho, preto, usa esse tom aqui. Seu cabelo é loiro, puro, bem claro, usa esse aqui. No caso meu, como eu não acho do tom azul, eu uso os dois, aí eu tento manter mais escondido o possível. E também vai precisar de uma faixinha, tá? No caso, como eu tô de rosa, vocês estão aqui. Vocês vão precisar de um mousse e vão precisar de um spray. Aqui é o jato normal. Pra quem o penteado pega fácil, a prancha vira fácil, pode usar esse aqui, tá? Não é qualquer jeito que desfaça o penteado. Mas pra quem tem o cabelo muito liso, que não segura o penteado, é esse aqui, olha, que vocês devem usar. Esse da Karina é maravilhoso. Usem, tá? Quem não consegue manter o penteado. A fixação dele é que, olha, é extra forte e fixa por mais tempo. E 18 horas. Olha. Vocês vão encontrar esses produtos, né, na casa de cosméticos, hoje do cabeleireiro. No caso, eu vou usar esse aqui normal, porque eu gosto de usar o extra forte. Eu vou usar esse aqui porque eu vou lavar o cabelo, não vou ficar com penteado. Então, eu vou usar esse aqui só pra vocês terem uma ideia. Mas ele é muito bom também, a marca dele. Ih, gente, acho que não vai... Vai, 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 cala. Ele, ó, fixação normal. Ele tem patenol e óleo de argã, então ele hidrata também. Ele é bílho intenso, todos os tipos de cabelos usam frequentes. Então, vamos começar. Vou soltar o cabelo. Então, quando for fazer um penteado, tenta... Tenta deixar o cabelo sujo. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou... Balança. Desse assim. Ainda essa espuminha aqui. Tá? E ó, passa bastante no cabelo. Nesse caso aqui não é pra dar volume. Nesse caso aqui é pra ser mais fácil pra modelar ele. Porque eu, quando eu uso ele antes do secador, eu... Aí é pra dar mais volume, no caso que eu uso. Prontinho. Agora eu vou separá-lo. Preciso separar igual, perfeitamente, ó. Nessa parte aqui. Eu vou querer meio de lado. Aí vocês decidem, meio de lado é melhor. Aí eu vou separar esse lado. Tá aqui certinho. Tá certinho. Pessoal, eu não falei. Pode puxar minha orelha. Vocês vão precisar de debops. Eu vou separar esse lado de cá. Pessoal, eu tenho esse lado aqui embaixo mais curto. Tá vendo? Porque eu tinha... Eu tinha isso aqui raspado embaixo. Aí você separa bem aqui, ó. No meio. Separa. Quatro partes, ó. Pega um pegador e separa esse lado. E você separa algumas mechas. Caso três, tá ótimo. Isso aqui é só pra dar uma... E separa, ó. Vê se a linha tá certinha mais ou menos. Não precisa também tá 5% certo. Mas tenta separar bem certo possível. Tá? Ok. Mexa separadas. E eu falei também que vai precisar, mas não falei, né? De uma prancha. Aqui. Tá vendo? O lobes que eu tenho aqui é de velcro. Então, ele não precisa de suporte nenhum. Tá vendo? Vou passar pra próxima. Ou quem não tiver bobs, se tiver prendedor, vira e põe só o pegador. Eu vou até lançar pra vocês aqui, tá? Ele é meio... Ele é bem marcadinho, assim. Olha, eu vou mostrar pra vocês como podem fazer sem o bote. Ó, viu? Tem possibilidades de fazer de todas as formas possíveis. Então, eu vou mostrar pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora nós vamos virar a ofendia. 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 Um beijão. Vamos virar a ofendia. Um beijão.